Salve galera! Tô com a Clássico Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day. E galera, a atualização está incrível aqui, todos já sabemos disso, né? E hoje a gente vai completar aqui, ó, com sua desafios e tarefas diários na comunidade, beleza? Já tem alguns itens aqui para entregar para o Marcos, mano, deixa eu até já fazer isso daqui, que eu deixei aqui nas mensagens, tá? Se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, galera, na descrição vai estar a playlist completa, tá? Mano, um tanto de auto-cura que eu fiz aqui, mano. Esses itens aqui eu consegui com a coleta automática, tá? Do evento ali. Então o vídeo vai estar aí mostrando para vocês. Então, opa, tarefa concluída, reputação do Marcos aí, subimos com sucesso, hein? Olha aí, ó, beleza? Só que a recompensa é que a gente não pegou ainda, tá? Vamos ver aqui. Esforçar com ele aqui para colocar mais coisas. Reputação. Pronto, mais 600 pontos aí. O local de encontro no Bosque de Pinheiros. Não se atrase. Então a gente precisa estar indo lá no Bosque de Pinheiros. Depois a gente vem fazer este evento aqui. Eu ia já fazer este evento ali agora. Mas vamos lá no Bosque de Pinheiros lá. Mano, nem sabia que tinha este evento aqui, mano. Na hora que a gente colocasse estas coisas ali. Vamos lá, eu estou com a roupa aqui bem estilo Cavaleiros do Zodíaco, beleza? Vamos lá. Outro ponto positivo aqui que eles arrumaram aí nessa temporada é mostrar aonde fica o evento, né? Ó, boa caçada do Bosque de Pinheiros. Antes a gente acabou esquecendo, tinha que entrar no mapa, tinha que voltar no mapa. Como que é? Tá bem legal. Gostei. Certo? Chegamos aqui, ó. Já tem até uma galerinha aqui, ó. Vamos ver. Espere por este momento, esta vida toda, mestre. Vamos ver. Não exagere, Jacob. Disto isso, o que estamos fazendo é muito importante. A colheita deste ano depende do nosso sucesso. Tenho certeza de que nossos ancestrais sorrirão para nós. Vamos. Come on. Vamos lá. Ah, a gente tem que participar de uma caçada, mano. Vamos ver com estas armas aqui mesmo. Vamos lá. Bem tranquilo, é porque eu vim já para fazer aquele outro desafio. Vamos lá. Acampamento aqui, tá? Fogo cinzento. Ah, mano. Aqui é fácil demais, galera. Pera aí, hein? Vamos ajudar eles na caçada aqui, tá? Ah, para que está precisando de carninha? Estamos no rastro. Agora vamos seguir em frente. Ó, está ficando de carninha ali para a gente poder estar pegando. Tô junto contigo, hein? Olha a tatuagem do mano, cara. Tipo, da hora, hein, mano? Olha. Tem mais ali. Ixi. O que é isso aqui? Pera aí, galera. Ui. Caramba, meu mouse está todo doido aqui, mano. Ora, como esta coisa é uma... Sério? O que houve com o Chico? É mesmo? Oxe, o que aconteceu? Opa, lá vamos nós. Ué? Exabção, vamos morrer. O que aconteceu? O que eles fizeram aqui? Malucos, malditos, vocês mataram bolacha. Vocês mataram bolacha? Ai, caramba. O que você fez, filho? Mas eu... Ih, mal, mataram bolacha. O que aconteceu? Não importa, já está feito. Volta para casa, deixa o servo aqui. Não podemos se identificar. Caraca, mano. Mataram bolacha, velho. Pô, velho. Mataram bolacha, mano. Mas cadê a nossa recompensa? Foi pontos do passe, né? Ah, entendi, galera. Para a gente poder estar recolhendo aqui as recompensas, a gente precisa estar fazendo este evento aqui. Eu vi que já tinha uma dúvida dessa daí lá nos grupos. Beleza? Então aí, já respondendo a dúvida, a gente precisa concluir este evento aqui para estar recebendo os itens. Isso mesmo aí para quem está com essa dúvida aí, beleza? Deixa eu ver aqui, pegar as coisas. Agora vamos voltar lá para a gente poder estar fazendo aquele outro evento lá da... para ganhar os pontos. Beleza, galera? Então, já fui lá na base, lá, troquei a roupa e tudo mais aqui. Coloquei uma máscara. Não sei se ela vai funcionar ali com o gás ali dentro ali. Tem alguma diferença, tá? Então aqui, agora a gente precisa estar evoluindo com ele aqui. Para liberar aquele evento, a gente precisa estar concluindo aquela parte lá, né? Aquela que eu mostrei para vocês, beleza? Vamos habilitar aqui para ver se vai funcionar. Vou arriscar na mina. Não funciona não, galera. Não funciona não. Nem adianta. Toma. Mano. Cuidado com esse zumbi aqui, ó. Aquele sol... Nossa, ele solta aquele barato ali, ó. Vai quebrar a sua roupa. Beleza. Ah, bem facinho até, tá, galera? Mas aquele... Esse zumbi aqui, você viu, mano? Se ele quebrar a roupa... Vamos lá de novo. Dá para a gente poder estar escolhendo agora. Já pegou uma mina. É, as secopetas não são muito boas não, né? Vem bem aleatório isso aqui, tá, galera? Cartejante. Olha lá, aquele ali que é o perigo. Esse zumbi aqui, ó. Beleza. Opa, a altura... Cartejante. Quebrou. Uhul. Beleza, vamos colocar uma... Caramba, meu mouse aqui está travando, galera. Ai, meu pai. Meu mouse aqui, pronto, tá? Tá difícil esse mouse aqui. Não vou ter que trocar ele. Então conclua. Vamos ver se já... Ah, agora é só depois de 18 horas, tá? Para a gente poder estar fazendo a aprovação aqui de novo. E olha aí, reputação ganha. A gente ganhou 500 de XC e 15 pontos do passe. Vamos ver como é que está aqui. Ó, família, tá? A gente vai conseguir 500 pontos aqui com ele. Caraca, mano. Vai feitando, recompensa para o level 6, tá? Vamos cumprir o passe. Vamos pegar tudo aqui para ver. Nossa. Ah, então dá para a gente poder estar fazendo isso daqui constantemente. Beleza, galera? Olha lá, ele vai evoluir de novo. A gente vai precisar se a gente tiver amotras aqui, cara. Nossa, vai ser muito bom. Beleza. Vamos ver aqui, cara. Vamos fazer mais uma vez, então? Deixa só eu comer aqui alguma coisa. Vamos colocar essa daqui. Olha, mano. Esse meu mouse, ele está soltando. A máscara, então, não funciona, tá, galera? Estava nessa dúvida aí, a gente já... E tirou essa dúvida. Vamos fazer aqui mais. Vamos pegar o Winchester. Estou com bastante ponto mesmo. Ah, bem facinho aqui, tá, galera? Dá para fazer até na arma branca, normal. Mas vamos usar a arma aqui para ser rapidão, tá? E isso aqui, mano? Na arma branca, você limpa tudo isso aqui. Vamos colocar um facãozão aqui para ver. Concluímos a primeira parte. Já evoluiu o meu zupasse. Vamos colocar este facão aqui, ó. Caramba. Na arma branca para ver se a gente vai desenrolar bem na arma branca aqui, certo? Vamos lá. O próximo filtro, granada. Oh, coisa boa, hein, galera? Não estou gostando disso daqui. Olha a premiação, hein, galera? E tem parasita. Será que o parasita... Eita, pega! Ah, ele... Não, não. De boa, de boa, de boa, de boa. De boa. Eu pensei que ele ia... Ele ia causar um dano maior. Tranquilo. Mas só que tem que tomar cuidado que ele te paralisa, ó. Beleza? Ih, me acertou. Tá vendo? Tem que fazer eliminação para esse zumbi aqui, ó. É, galera. Quando... Olha lá, ó. Tem arma ou barato é louco aqui, hein? Vamos ver se dá. Olha lá, ó. Tem arma ou barato é louco. Vamos ver como é que está a minha roupa, tá vendo? Esse zumbi é o pior. Aquele zumbi ali. Vamos colocar a arma de novo aqui agora. Tá? Dá para a gente fazer tranquilo. Às vezes deve ter algum local aqui que dê para a gente poder estar travando. Com certeza. Ah, depois a gente vai testar. Vamos... Ó, caraca, mano. Os prêmios aqui estão sendo interessantes mesmo, hein? Vamos lá. Toma. O parasita já tirou minha dúvida ali. Ele não é perigoso. Não, ele é perigoso e não é ao mesmo tempo, né? Beleza. Olha lá o outro. Ui. Beleza. Opa, minha vida. Ai, que a gente... Uh, 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 uh. Para a desata. Nem compensa, tá? Pronto. Ui. Já era. Matejante. Tomou. Perfeito, tá, galera? Tarefa concluída aí. E olha aí as recompensas. Mais 15 pontos do passe. Vamos pegar tudo aqui. E olha isso, galera. Eu ensinei como que consegue bastante desses aqui, ó. Então, se você tiver bastante disso aqui, você vai conseguir evoluir muito, tá, galera? Mais muito mesmo, mano. Vamos pegar essas recompensas aqui, ó. Mandar lá para as mensagens, tá? Família. Deixa essas coisas aí, tá, galera? Vamos mais uma vez. Minha roupa aqui tá tranquila. Mas só que agora vamos de AK-47, tá? Vamos botar para quebrar aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos escolher essa comida, porque comida é interessante deixar nas caixas de mensagens. Então, se você estiver aqui, galera... Se você seguir as dicas que eu tô trazendo aí, mano... Você tá vendo que eu tô com um monte de ponta aqui já, né? Então, isso aqui dá para a gente ficar fazendo. Nossa, mano. Ah, mostra aqui a quantidade desses que tem, tá? Não tenho parado nesse som. Beleza? Então, só tem mais um, ó. E a gente já vai concluir essa primeira etapa, tá? Olha lá, bem facinho. Concluímos. Caraca, carteira azul, velho! Que da hora, mano! Nossa, velho! Muito bom isso aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Certo? Agora vem esse indivíduo aqui, sujeito cidadão. Ui! Pronto, já era. Agora a zica nem precisa matar, ó. Deixa ele explodir, tá, galera? Juntar aqui, ó. Pá! Que bom! Ah, coisa boa! Só tem mais um zumbi. Cadê você? Acediante, ó. Já era. Concluímos. Vamos lá de novo. Olha isso, galera! Nossa, mano! Caraca, que insano tá isso aqui. Vamos arriscar. E, galera, vou abrir live na roxinha daqui a pouco, tá? Quer dizer, vou abrir live... Eu não sei que hora vai ser esse vídeo, né? Provavelmente vai sair de noite. Então acompanha aí. Tá na descrição o link pra você acompanhar. Eu vou fazer essas missões aqui lá, tá? Mano, esse é o segredo. Vou até colocar no título, é... Segredo pra evoluir o passe, mano. Ah! Nossa, mano! Que muito bom, cara! Você viu que eu consegui muito ponto? E agora esses pontos aqui estão sendo muito úteis. Olha isso! Conseguimos tudo aqui, ó. Ainda tem 1.500 carteira verde. Logo de primeira, hein, galera! Nossa, isso aqui tá sensacional, tá? Então, galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Mas eu vou continuar trazendo mais vídeos aí da série, beleza? Olha o tanto de item que veio pra cá, mano! Não veio pra mensagem, não. Vem aqui pra gente, ó! Mas muito bom! Gostei! Já tô com uma carteira, com itens aqui, com mina. Cara, muito bom! A atualização tá muito boa, beleza, galera? Então, se você chegou no canal através desse vídeo aqui, tem a playlist na descrição, os grupos também, pra você poder tá acompanhando, beleza? Se inscreva, marque as notificações, um grande abraço e fui!